Mais incentivo para o acesso à internet de alta velocidade. As empresas que quiserem investir na ampliação e também na modernização das redes de telecomunicações vão pagar menos impostos. Elas devem apresentar projetos até o dia 30 de junho. A estimativa é investir 18 bilhões de reais nas redes até 2016. O governo isentou as empresas do pagamento de impostos como PIS, PASEP, COFINS e IPI sobre equipamentos, componentes de rede, material e serviços de construção civil. O objetivo é ampliar as estruturas do setor no país. As regras de isenção de impostos foram anunciadas nesta terça-feira pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. O que nós queremos com essa medida é acelerar a construção de infraestrutura para telecomunicações. Basicamente, redes de fibra ótica, redes de rádio, serviços de provimento de internet por satélite. A desoneração é estimada em 6 bilhões de reais até 2016. Isso começa este ano. Então, nós estimamos com uma antecipação de investimento, além do que as empresas normalmente fazem, de 18 bilhões nesse período. Técnicos do Ministério das Comunicações passaram o dia explicando aos empresários como vai funcionar o regime especial de tributação que vale até 2016. Todo o procedimento será feito por meio eletrônico. As empresas interessadas poderão se cadastrar para apresentar projetos. O prazo vai até 30 de junho. Vão ser aceitos projetos de criação, ampliação ou modernização de redes. Por exemplo, a gente quer melhorar a infraestrutura de fibras óticas para conduzir o tráfego que existe na região norte. Porque fazendo isso, melhora o serviço para o usuário final. A gente quer ampliar a rede de comunicação via rádio na faixa de 450 MHz. Porque com isso, a gente vai fazer com que o usuário na área rural tenha o mesmo serviço do que o usuário na área urbana. A fiscalização do projeto será de responsabilidade da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. De acordo com a Associação Brasileira de Telecomunicações, a Telebrasil, os acessos em banda larga, fixa e móvel chegaram a 88 milhões em janeiro deste ano. Um crescimento de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. Com os incentivos, o governo aposta na multiplicação dos investimentos por todo o país. Quando a gente melhora a infraestrutura, automaticamente a gente começa a ter um serviço melhor para o usuário final. Então, para o consumidor, o que isso vai trazer é melhora na qualidade dos serviços que são prestados para ele. Melhora do ponto de vista de diversidade, competição, e melhora também do ponto de vista de critérios técnicos de como a rede é construída para prestar um bom serviço a ele.